Olá, tudo bem? Me chamo Joyce e faço parte do time do canal Hipermagrecendo. E hoje vou te mostrar alguns alimentos poderosíssimos que ajudam a construir massa muscular rapidamente. Então já deixa o like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Como você certamente já deve saber, a nutrição e a atividade física são essenciais se você deseja ganhar massa muscular magra. Para começar, é essencial desafiar seu corpo por meio da atividade física. No entanto, sem o suporte nutricional adequado, seu progresso será interrompido. Alimentos ricos em proteínas são muito importantes para ganhar músculos, mas carboidratos e gorduras também são fontes de energia necessárias. Se sua meta é ganhar massa muscular magra, você deve se concentrar em fazer exercícios regularmente e comer mais calorias todos os dias para construir músculos. Agora vamos aos alimentos. O primeiro alimento é o ovo. Os ovos contêm proteínas de alta qualidade, gorduras saudáveis e outros nutrientes importantes, como vitaminas B e colina. As proteínas são compostas de aminoácidos, e os ovos contêm grandes quantidades do aminoácido leucina, que é particularmente importante para o ganho muscular. Além disso, as vitaminas B são extremamente importantes para uma variedade de processos em seu corpo, incluindo a produção de energia. Segundo alimento é o peito de frango. Há uma boa razão para os peitos de frango serem considerados um alimento básico para ganhar músculos. Eles são cheios de proteínas, cada porção de 85 gramas contém cerca de 26 gramas de proteína de alta qualidade. Eles também contêm quantidades generosas de vitaminas B, niacina e B6, que podem ser particularmente importantes se você for ativo. Essas vitaminas ajudam seu corpo a funcionar adequadamente durante a atividade física e os exercícios necessários para o ganho muscular ideal. Além do mais, algumas pesquisas mostraram que dietas com alto teor de proteína contendo frango, podem ajudar na perda de gordura. O terceiro alimento é o iogurte. Os iogurtes não apenas contêm proteínas de alta qualidade, mas também uma mistura de proteína de soro de leite de digestão rápida e proteína de caseína de digestão lenta. Algumas pesquisas mostraram que as pessoas experimentam aumentos na massa magra quando consomem uma combinação de proteínas lácteas de digestão rápida e lenta. No entanto, nem todos os laticínios são criados iguais. O iogurte grego geralmente contém aproximadamente o dobro da quantidade de proteína do iogurte normal. Embora o iogurte grego seja um bom lanche a qualquer hora, comê-lo após o treino ou antes de dormir pode ser benéfico devido à sua mistura de proteínas de digestão rápida e lenta. O quarto alimento é a carne magra. A carne bovina contém proteínas de alta qualidade, vitaminas B, minerais e creatina. Algumas pesquisas até mostraram que o consumo de carne vermelha magra pode aumentar a quantidade de massa magra ganha com o treinamento com pesos. No entanto, mesmo quando você está tentando ganhar músculos, pode ser melhor escolher carne bovina que suporte o ganho muscular sem fornecer muitas calorias extras. O quinto alimento é o camarão. Camarões são proteínas quase puras. Cada porção de 85 gramas contém 18 gramas de proteína, 1 grama de gordura e zero carboidratos. Embora gorduras e carboidratos saudáveis sejam importantes em sua dieta geral, adicionar um pouco de camarão é uma maneira fácil de obter proteínas de construção muscular sem muitas calorias adicionais. Como muitas outras proteínas animais, o camarão contém uma grande quantidade do aminoácido leucina, que é necessário para o crescimento muscular ideal. O sexto alimento é o peito de peru. Uma porção de 85 gramas de peito de peru contém cerca de 25 gramas de proteína e quase nenhuma gordura ou carboidratos. O peru também é uma boa fonte de niacina, vitamina B, que ajuda a processar gorduras e carboidratos em seu corpo. Ter níveis ideais de vitaminas B pode ajudá-lo a ganhar músculos ao longo do tempo, apoiando a capacidade do seu corpo de se exercitar. O sétimo alimento é a tilápia. Embora não tenha tantos ácidos graxos ômega 3 quanto salmão, a tilápia é outro item de frutos do mar repleto de proteínas. Uma porção de 85 gramas fornece cerca de 21 gramas de proteína, junto com boas quantidades de vitamina B12 e selênio. A vitamina B12 é importante para a saúde de suas células sanguíneas e nervos, o que permite que você faça os exercícios de que precisa para ganhar músculos. O oitavo alimento é a proteína em pó. Embora qualquer boa dieta deva se concentrar em alimentos integrais, há momentos em que os suplementos dietéticos podem ser benéficos. Se estiver difícil obter proteína suficiente através da alimentação, você pode considerar adicionar shakes de proteína à sua rotina diária. Proteínas lácteas em pó, como soro de leite e caseína, são algumas das mais populares. No entanto, também existem outras opções. Algumas proteínas em pó usam proteínas de soja, ervilha, carne bovina ou de frango. O nono alimento é o grão de bico. O grão de bico também é uma boa fonte de carboidratos e proteínas. Cada porção de uma xícara de 240 gramas de grão de bico enlatado, contém cerca de 12 gramas de proteína e 50 gramas de carboidratos, incluindo 10 gramas de fibra. Tal como acontece com muitas plantas, a proteína do grão de bico é considerada de qualidade inferior do que as fontes animais. No entanto, ainda pode fazer parte de uma dieta balanceada de construção muscular. O décimo alimento é o amendoim. O amendoim contém uma mistura de proteínas, gorduras e carboidratos. Uma porção de meia xícara com 73 gramas, contém 17 gramas de proteína, 16 gramas de carboidratos e grandes quantidades de gordura insaturada. Eles também contém maiores quantidades do aminoácido leucina do que muitos outros produtos vegetais. Cada porção de meia xícara com 73 gramas de amendoim, contém cerca de 425 calorias. Então, se você está com dificuldade em obter calorias suficientes para aumentar seu ganho muscular, comer amendoim pode ser uma boa maneira de obter algumas calorias e nutrientes extras. Além disso, acredita-se que as nozes desempenham um papel importante em uma dieta saudável em geral. Se gostou desse vídeo já deixa o like e comenta aqui abaixo se você já come algum desses alimentos diariamente. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!